Bom dia, boa tarde, boa noite galera, nós aqui de novo daquele jeito, certo monstro? E Deus o comando sempre. Galera, hoje o Espectro vai fazer um tutorial como fazer um serviço e pregar um prego e não machucar o dedo como o Espectro machucou, entendeu? Que aí, o que que acontece? Eu não sabia e aí eu peguei o prego, fui pregar e o martelo bateu aqui no meu dedo. Então, vou mostrar pra vocês como que é que vocês tem que fazer com segurança pra vocês não machucar o dedo que nem o Espectro machucou e ficou assim, certo monstro? Então, primeiro você vai precisar, ó essa placa aqui que eu tava fazendo, essa placa aqui é uma placa e aí, eu tava pregando aqui, ó os pregos aqui nela aqui e aí eu não sabia dessa técnica aí eu peguei o prego aqui assim, ó e coloquei aqui, ó aí na hora que eu coloquei aqui pra bater aí é meio duro aqui assim o martelo escapou e bateu bem aqui no meu dedo e aí ficou assim, ó, desse jeito então, eu vou ensinar a vocês como que é que vocês fazem pra não machucar, ó primeiro você vai pegar o alicate coloca o prego aqui aí você vem aonde você quer pregar, ó coloca ali ó bateu, ó lá agora você tira o alicate não monstro, não tem erro se você fizer isso aqui, ó você vai ficar com o seu dedo inteiro vai fazer o serviço e não vai machucar o dedo, ó coloca o alicate arruma o prego agora bate, ó então monstro, é isso daí tudo que o espectro aprende que for pra melhor pra ajudar as pessoas eu vou passar pra todo mundo, certo? então, ó lá pega o prego pega o alicate, ó segura aqui agora você sai com o dedo de perto do martelo coloca onde você quer pregar e bate, ó então monstro isso daí é mais um tutorial que o espectro ensinou sobre técnica de segurança e vai ter mais vídeo de técnica de segurança e quem gostou deixa seu like seu comentário aqui embaixo aqui do vídeo aqui, certo monstro? que é pra nós que é pro canal crescer e é nós tamo junto sempre e fui Fui